Nós vamos falar agora também outra questão importante que diz respeito a milhares de trabalhadores, que é as lesões provocadas pelo esforço. As lesões provocadas pelo esforço são equiparadas ao acidente do trabalho. Por exemplo, quais são as lesões provocadas pelo esforço? Vamos dar um exemplo aqui, o carpinteiro, o pedreiro, o pessoal que trabalha em banco, linha de produção, supermercado, repositores, estoquistas que mexem com palete, movimentação de carga e descarga de caminhão, enfim, a lista é enorme. Essas pessoas, elas, pouco tempo, podem apresentar uma lesão de esforço. A lesão de esforço divide-se em dois grupos. A lesão do esforço do carregamento de peso, o erguimento de peso, e a lesão do esforço por movimento repetitivo. Vamos conversar primeiro com essa lesão do movimento repetitivo. O que é isso, doutor? Como é que é isso aí? É o seguinte, muitas profissões exigem o movimento repetitivo. Por exemplo, os bancários digitam, do primeiro minuto que chegam ao trabalho até o último minuto, trabalham digitando. Essa digitação causa uma inflamação na bainha do punho, ou mesmo nos próprios dedos, ou ainda no cotovelo, ou mesmo no ombro, dependendo do movimento que se faz. Essa lesão pode se tornar crônica. Muitas vezes a pessoa se socorre de uma cirurgia para poder resolver isso, passar. Só que esse tipo de lesão, ela permanece, mesmo com a cirurgia. Então, muitos e muitos trabalhadores têm esse tipo de lesão. Não é só os bancários, mas também nós temos os repositores, nós também temos aqueles que trabalham em linha de produção, junto à esteira de produção, rosqueando, embalando, puxando uma alavanca, e aí vai os prensistas também, aí vai o pessoal que trabalha em metalurgia. Enfim, é um número enorme realmente. Os padeiros, os balconistas de padaria, aqueles que embrulham o pão, a balconista pega os pães e coloca no saco, no saco de pães, para vender. Faz isso centenas de vezes por dia. E isso acaba, pode provocar uma lesão no ombro, chamada bursite, ou mesmo uma epicondilite, ou então uma tenocinovite, que é a região tenar daqui da mão, ou mesmo nos flexores do dedo. Tudo isso são chamados de tendinopatias. As tendinopatias podem ser consideradas acidente ou doença do trabalho, e são enquadradas como um acidente, para efeito da concessão do auxílio-acidente de 50%. Todos esses trabalhadores vitimados pela tendinopatia têm direito ao auxílio-acidente de 50%. O que é isso, doutor? O que o senhor me explica melhor? Vamos lá. O auxílio-acidente não é o auxílio-doente, e tampouco a aposentadoria por invalidez. A maioria das pessoas pensa que só existem esses dois benefícios. Não é verdade. Existe também o auxílio-acidente de 50%. É um benefício mensal, pago ao trabalhador portador de uma tendinopatia, mês a mês, mês a mês, sem prejuízo no salário. A pessoa vai continuar recebendo salário na mesma empresa e outra empresa, só que no final do mês, além do salário, passa a receber o auxílio-acidente de 50%. A grosso modo, o auxílio-acidente de 50% corresponde à metade do salário que você ganhava. Eu não estou falando aqui de 100 reais, de 150 reais, nada disso. Eu estou falando aqui da metade do salário que a pessoa recebe. E a pessoa recebe sem prejuízo do seu salário. Ah, meu doutor, mas eu não quero mexer com o patrão. Não tem nada a ver com o patrão. Quem paga ou deixa de pagar esse benefício é o INSS. Fique tranquilo quanto a isso. É realmente alguma coisa que vai ajudar. É realmente um benefício que vai ajudar. Porque vamos supor que a pessoa tenha, falta 10 anos, 15 anos para se aposentar ou sei lá quanto. Essa pessoa irá receber o auxílio-acidente de 50% mês a mês, sem prejuízo do salário, até o dia da aposentadoria. Então, não é pouco, não. Isso é muito. Porque são anos e anos que a pessoa recebe. Tem um valor social muito grande. Pode ajudar a muitos que nos assistem aqui, que foram vitimados por uma tendinopatia decorrente do trabalho.